A vítima ainda se lembra do perfil do ladrão que roubou o seu carro. O homem estava com a namorada e mais duas pessoas na porta de uma distribuidora de bebidas quando foi abordado pelo assaltante em Goianira. Em minutos, o criminoso pegou as chaves e levou o veículo embora. Mesmo desesperado e com medo, a vítima procurou a polícia. E ele chegou, eu não vi de onde ele chegou, esse cara chegou por trás, né? Agora, o que eu estava fazendo, ele estava, e me amordou, mostrou a pistola, para a saída, para a gente do carro, e ele levou. Em menos de 40 minutos, às margens da Gió 070, no sítio Recreio Bandeirantes, em Goiânia, o autor do crime foi encontrado. A equipe tática, então, tentou realizar a abordagem desse veículo. O indivíduo ignorou o sinal sonoro da viatura. Saiu em fuga, atravessou a Gió 070, pegou a estrada vicinal, a equipe continuou no acompanhamento. Bem na frente, esse indivíduo parou o veículo, desembarcou do veículo armado com a arma pistola, efetuando disparo contra os policiais, que imediatamente revidaram a injusta agressão, conseguiram neutralizar e alvejar esse indivíduo. Foi acionado o pessoal do resgate, que foram até o local, constataram o óbito desse indivíduo. Ainda não foi possível levantar a ficha criminal do autor do roubo, já que ele estava sem documentos. Foi conduzido para o IML, para que fosse feita a identificação dele.